Música A implantação de prontuário eletrônico de pacientes pode ser obrigatória na rede pública de saúde do Estado. O projeto de autoria dos deputados Dr. Deodalto e Valseasa e do ex-deputado Carlo Caiado foi analisado nesta quarta-feira pela CCJ. A proposta de relatoria do presidente da comissão, deputado Márcio Pacheco, recebeu parecer pela constitucionalidade. Outro texto que também recebeu parecer favorável foi o do deputado Wellington José, que cria o programa de capoterapia. A técnica utiliza a capoeira como terapia e tem demonstrado excelentes resultados em pessoas com deficiência. Foi muito pertinente o debate. A capoterapia é usada de fato não só como um jogo, como um esporte, como uma luta, mas ele pode ser usado como uma terapia, mas em especial para as pessoas com deficiência. Muitas são as crianças e os jovens que podem usar a capoeira como uma forma de inclusão, de terapia e de uma necessidade de dar uma forma mais lúdica e saúde para as pessoas com deficiência. Está de parabéns, deputado Wellington José. Eu acho que a capoterapia, ou seja, a terapia através da capoeira vai ajudar muito o povo fluminense. Já a proposta do deputado Rodrigo Amorim obriga sites e aplicativos de venda de ingressos para eventos na internet a fornecer informações sobre a quantidade de ingressos ofertados em cada lote e período de disponibilidade. A matéria recebeu parecer favorável com emenda, incluindo no texto a aplicação de multas para quem descumprir a lei. A CCJ também deu parecer contrário à emenda que altera o projeto do deputado Luiz Paulo, que define como venda casada a comercialização de bens de consumo duráveis, com garantia estendida. A proposta será votada em plenário. O que acontece muitas vezes é que o cidadão vai comprar um produto, se adiciona um sobrepreço e se vende junto um outro produto. Por exemplo, você vai comprar uma televisão que tem uma garantia, imaginemos, de seis meses. Aí eles querem te vender uma assistência técnica e uma garantia de dois anos. Aí você paga o preço da televisão, mais esse seguro por fora. Está uma venda casada. Você vai comprar um bonequinho para o seu filho e aí, acrescentando mais um valor, vem uma caixinha de bombom. Isso é venda casada. Isso é lubridiar o consumidor. E o Código de Defesa não permite isso. E o Código de Defesa não permite isso.